A Frontier é um carrão, né? Se você também acha ou se o seu sonho é ter uma picape de qualidade, vem correndo aqui pra Nissan H porque tem uma super condição pra você, né Rafinha? Isso mesmo, Renata. Frontier 2023, a pronta e entrega e o melhor, com bônus de até R$ 35 mil na troca do seu usado. Você não ouviu errado, hein? Bônus de até R$ 35 mil na troca do seu usado. Agora, se o seu sonho é ter um SUV, tem esse Kicks maravilhoso te esperando. Isso, Kicks automático 2023, com aquele precinho especial, por R$ 110 mil. Agora, Rafa, tem condição especial pra ele também? Sim, taxa zero em 24 meses. Então você que está procurando o seu novo carro pra comprar, não deixe de vir aqui na Nissan H, porque pensou em Nissan? Pensou na H.